A massa é simples, vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de maionese. Já para o recheio, vão três colheres de sopa de óleo, alho e sal a gosto, uma cebola em cubos, meia xícara de molho de tomate, 350 gramas de frango cozido e desfiado, meia xícara de água do cozimento do frango, meia lata de ervilha, meia lata de milho, meio vidro de palmito e cebolinha a gosto. Dani, a gente tem aí então a farinha de trigo, a maionese, o que a gente vai fazer? É só misturar? É só misturar e amassar até dar o ponto. É coisa simples, bem rapidinho. É uma receita para quem quer praticidade. É verdade, é bem prática mesmo. Bora lá colocar então. Aí aqui são duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de maionese. Agora tem um detalhe, a maionese, né? Que detalhe é esse que você estava me dizendo? Isso, a maionese eu sempre recomendo, já fiz teste com várias marcas, e eu sempre recomendo que o teor de gordura seja inferior a 3%, porque ela vai resultar numa massa mais sequinha. Eu consigo essa informação lá no rótulo então? Isso, no rótulo, nas informações nutricionais de cada produto. Porque a maionese caseira muitas vezes ela é bem pesada, né? Isso, ela tem um teor de gordura até de 8%, então isso vai influenciar na minha massa. E ela fica uma massa mais sequinha, né? É, ela fica leve, mas ela fica sequinha. Isso porque a maionese, ela já contém todos os ingredientes que é necessário para fazer uma massa, né? Que seriam ovos, gordura e o próprio sal. A gente já vê que dá a liga, né? Isso, ela já vai dando ponto assim bem rápido. Dani, e qual que é o ponto? Eu pensei que ela ia ficar sequinha, mas não, né? Ficou bem molinha, pastosa aí. Qual que é o ponto certo? Bom, o ponto certo é que você vai amassando, né? Para desenvolver o glúten, né? Da farinha de trigo e aí também com os ovos, né? Da maionese e a gordura. E ela já atinge esse ponto aqui, que desgruda das mãos. Não precisa nem de fermento para crescer, nada disso. Não precisa. Aí aqui, só vou passar um plástico filme aqui e deixar ela guardando enquanto eu faço o recheio. Massa descansando, panela no fogo, agora é a hora do recheio, né Dani? Para onde que a gente vai começar? Tá. Bom, a gente vai começar aqui pelo óleo. Não precisa muita coisa. Não, são só duas colheres. E aí aqui eu já vou acrescentar o tempero de alho e sal. O molho de tomate pode ser o pronto mesmo, não precisa ter aquele trabalho de fazer não. Não, pode ser o pronto. É bom estar no fogo baixo? Pode ser fogo médio. Aí aqui eu vou deixar ele só... Dá uma refogadinha. Isso, dá uma refogadinha bem rápido. E o recheio a gente vai fazer aqui o de frango, mas se a pessoa quiser mudar o recheio não tem problema. Claro, pode fazer outro tipo de recheio. Tem muita gente que gosta de torta de palmito, ou até mesmo de carne moída, ou carne seca, né? Com requeijão, que o pessoal... Só usar a criatividade. É, só a criatividade. Ainda é a próxima que a gente já adiciona o frango. Essa é uma receita que dá pra quantas pessoas, Dani? Dá de 5 a 6 pessoas. Olha só, só misturar o frango agora. O cheiro já tá bom. Aí eu não uso tanto molho de tomate, porque o recheio tem que ser só úmido. Ele não tem necessidade de ser muito molhado, pra não vazar quando estiver assando. A água do cozimento do frango. Então é importante lembrar de quando for cozinhar ali o frango e deixar a água separada. Isso, pra deixar a água separada. Ela dá um gostinho especial? Dá, um gostinho diferente, né? Você cozinhou ele sem nada, ou com água e sal, como é que foi? Só com alho e sal. E aqui a gente já começa a adicionar. Vai a gosto, né? Isso. Sugestão de recheio aí pra vocês. Quem não gosta de ervilho, vai só com milho, fica à vontade. Isso aí é critério, né? Já deu um colorido bonito também. Se você quiser picar uns pedacinhos de tomate, pode também? Pode, com vontade. Azeitona. Azeitona. Eu deixo o palmito por último, porque ele é mais sensível, né? A gente não pode mexer tanto. E aqui só meia pimentinha, só pra dar um gostinho mesmo. Agora é a hora de abrir a massa. A Dani já polvilhou aqui pra não pregar, né Dani? Com farinha de trigo. Vamos abrir então? Sim, vamos. Aí aqui eu vou dividir a massa ao meio, né? Pra fazer a parte de baixo e depois pra cobrir a massa. Ah, sim. A torta. Não tem segredo, né? Não, não tem. E a textura dela é muito boa, assim, de trabalhar mesmo. É uma massa mais fininha, isso ou vai do gosto da pessoa, deixar ela mais espessa? É, vai do gosto da pessoa. Assim, eu prefiro ela bem fininha, que ela fica bem gostosa. Mais leve, né? É, bem mais levinha. Um truque pra massa não grudar, a gente enrola ela aqui no rolo e desenrola aqui. Perfeita. Já cai certinho ali. Certinho. Aí eu só dou uma ajustada aqui, né, Manu? Você pode despejar. Isso, adicionar o recheio aqui. Que tá quentinho ainda, né? Tá. Aí, inclusive, essa massa, ela não tem problema em receber o recheio quente. Quente. Pode ser assim mesmo. Pode ser assim mesmo. Aí, aqui por cima, quem gosta de um catupiry, pode colocar também. Eu sempre coloco, eu acho que fica bem gostoso. Eu adoro. Dá uma cremosidade, né? Dá. Depois que assa, ele entra bem no recheio. Olha isso. E aqui? O mesmo truque. O mesmo truque, pra não quebrar a massa. Só cobrir. Agora é só acertar as pontinhas aí. É isso. Agora é só tirar aqui o excesso, né? Pressionar as laterais. Pra fechar a massa. Pra fechar a massa e evitar que o recheio vaze. Por isso que eu observei a questão do recheio não ser tão molhado. Ser só úmido. Pra não supitar ali, né? É, porque com o calor do forno, ele vai borbulhar aqui dentro, né? Aí fechei. Quem é mais prático pode deixar desse jeito mesmo. Mas eu gosto sempre de fazer um... Uma arte ali. Uma arte por cima. Aí eu aproveito mesmo essas... As tirinhas aqui? Essas tirinhas aqui. Até pra não desperdiçar, né? É. Eu vou pressionando aqui nas laterais e corto o excesso. Eu sempre falo, só não cozinha quem não quer. Porque tá tudo ali na mão, né? Tendo dedicação e interesse, acho que todo mundo é capaz de cozinhar e fazer um prato pra agradar quem a gente ama, a família da gente. E o amor ainda é ingrediente principal, né? Claro. Aí agora a gente vai... Ah, tem que pincelar ainda. Pincelar com o ovo batido aqui. Que é pra dar aquele aspecto bonito dela, né? Isso, aquela cor bem bonita. Aí é só pincelar, levar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus, até dourar. É mais ou menos uns 30, 35 minutos. Isso vai depender do seu forno. Do forno direto pra mesa. Agora, Dani, eu vou te confessar. Quando me falaram que essa receita, a massa, era apenas farinha de trigo e maionese, eu fiquei com o pé atrás. Falei, será, gente, que vai dar certo? Agora, a aparência tá maravilhosa, né? Muita gente desconfia quando você fala que vai fazer uma torta assim? Nossa, muita gente duvida realmente que dá certo. Mas é o que eu sempre falo, né? Cozinha, você tem que se aventurar, insistir, que vai indo dar certo. Mas essa receita aqui é certeza. Chegou a melhor hora, vamos lá. Maravilhosa. E a massa fica crocante, né, por cima? Ela é fininha e crocante, né, Dani? Isso, é realmente uma receita incrível mesmo. Bem leve. Não acredita. Uma delícia, dá pra fazer pra família, pros amigos, pra meninada de lanche. Pode abusar aí, porque é uma receita maravilhosa. Bora, então? Não, 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 não Tchau.